Eu sabendo, vou conjecturar, que há uma lei que quem peca é morto, por que eu peco? É mais fácil, como aqueles fariseus, usar a lei para matar e não saber o que fez aquela mulher pecar. Vivemos em dias difíceis de usar a lei para matar, mas não procuramos saber o que fez a pessoa pecar. Tem alguém entendendo? Traz ela aqui, não teve gabinete pastoral de querer entender o porquê pecou, o porquê errou, o porquê afastou, o porquê desviou. Não teve, irmã, não teve gabinete, a lei era a única, matar. Mas a Bíblia diz que Jesus está lá, a graça. Está rodinha, a lei é mata, ela já sabia que ia morrer, ela já sabia a sentença. A Bíblia diz que a graça olha para todos os acusadores e fala, quem não tem pecado, atira. Um por um foi saindo. A graça olha para a mulher e fala, qual era a sua sentença? Conjecturando ela fala, a morte. A graça olha para aquela mulher e fala, você pecou. E estava debaixo de uma lei, a lei era morte. Quinta dispensação da lei. Mas depois de Malaquias, Novo Testamento, vem a sexta dispensação da graça. A mulher não merecia, mas por causa da dispensação da graça, a lei é boa, mas a graça é melhor. A graça alcançou aquela mulher. Ela estava em pecado, porque o saldo pecado é e ela iria morrer. Mas a graça alcançou aquela mulher.